Fala, galera! Começando mais uns palpites da NBA. Como a semana acabou de começar, o placar ainda não vai estar aqui. Vou deixar alguns greens, alguns heads. E no final do vídeo eu vou comentar sobre isso aqui que está passando. Mas vamos direto para os palpites de hoje e vamos para Sacramento Kings e Charlotte Hornets. O Hornets, mesmo jogando desfalcado, conseguiu uma vitória impressionante contra o Warriors. O P.J. Washington marcou mais de 30 pontos naquela partida. Então é bom ficar de olho aí também na odd para os pontos do P.J. Washington. Pode ser uma boa para hoje porque o moleque se mostrou muito bom na partida contra o Warriors. E vai jogar hoje de novo. E de novo o Hornets talvez venha sem o Terry Rozier. Então o moleque vai ter uma resposta a mais aí para carregar nesse jogo. Enquanto o Kings conquistou sua primeira vitória contra o Heat. E eu acho que eles têm um time bom também. Essa embate aqui está um pouco difícil de prever porque os dois times ainda estão se encontrando. Mas os dois times têm potencial. O Kings vem como visitante. Então eu vou dar a vantagem para o Charlotte. O Wizards ontem tomou uma lavada do Boston Celtics em uma partida apagadíssima de Bradley Bill. E hoje já recebeu em casa o Philadelphia 76. O Philadelphia 76, mesmo jogando fora de casa, vem embalado de duas vitórias e vem descansado também para esse embate. Por isso eu vou dar a vantagem para eles. Mas o Wizards joga em casa também pode arrumar uma baguncinha. Então vamos ficar de olho nas horas. Só uma nota que eu esqueci de falar. O status do Joel Embiid só vai ser definido na hora do jogo. E isso é muito importante para esse duelo aqui. Então, olho no relatório de lesões. Como sempre, na descrição. O Toronto Raptors recebe em casa o Atlanta Hawks. O time de Trae Young que vem nessa temporada com uma ofensiva muito forte. E eu acredito que eles têm calibre para bater de frente com o Toronto Raptors. Só que o time de Toronto joga em casa e não é bobo nem nada, né galera? Então vamos ficar de olho nas odds aí. Eu acho que esse é um bom jogo para apostar no handicap. Mas veja sempre qual odd está melhor e vê onde a gente é. Novamente, o Brooklyn Nets recebe o Pacers em casa. Na partida de sábado, deu melhor para o Pacers. Que é um time que vem se encontrando aí como equipe. Que vem se encaixando. Enquanto isso, o Nets ainda está meio perdido em quadra. Não conseguiu ainda achar o seu ritmo de jogo. Mas é muito difícil apostar contra Kevin Durant. Muito difícil apostar contra Kyrie Irving. Eu acredito que eles vêm com uma motivação a mais aí, né? De, porra, perder duas vezes seguidas para o Pacers é foda. Então eles devem vir aí com sangue nos olhos para garantir essa partida para o Brooklyn Nets. Mas vamos ficar de olho, né? Eu também não ia ficar muito surpreso se o Pacers ganhasse de novo, não. Porque o Nets parece que está meio bal das pernas. O Detroit Pistons, que ganhou ontem no Golden State Warriors, já viaja direto para Milwaukee para enfrentar o Bucks, que ainda não perdeu na temporada. O time do Grego Maluco é sem dúvidas o favorito. Tem jogado basquete incrível nessa temporada. Então, sem muita enrolação, aqui deve dar Bucks. Deve dar Milwaukee. Mais uma revanche nessa segunda-feira. O Memphis Grizzlies, que sem o Diamoran, perdeu para o Tadias por um pontinho só. Hoje visita o Tadias de novo para mais uma partida. E quem sabe buscar a vingança aí. A partida promete. Da última vez, eu falei que o Memphis ganhava e errei. Mas eu vou repetir exatamente o que eu falei da última vez. Sem Diamoran, o Memphis vence. Com o Diamoran, o Memphis vence ainda mais. Eu errei por pouco na última partida, né, galera? Então, vocês podem ouvir isso aí com um pouco de cautela, esse meu palpite. Mas eu vou dizer aqui que a vitória é do Grizzlies. Lembrando que é para ficar de olho, porque o status do Diamoran só vai ser definido na hora do jogo. Então, a gente acompanha ali no Twitter. Esse Twitter aqui é o Twitter do Grizzlies para lesões. E a gente vai saber se ele entra ou não na partida. O Clippers, que perdeu ontem de lavada para o Pelicans, numa partida tensa de se ver. Vai pegar hoje o Houston Rockets, que também perdeu ontem e perdeu para o Suns. Por jogar em casa, o Clippers tem a vantagem. Mas eu não boto minha mão, muito menos o meu dinheiro no fogo por eles. Então, finalizando, apesar do Clippers ter a vantagem, o Rockets pode muito bem arrumar uma baguncinha. Porque esse time de Los Angeles ainda está meio perdido na vida. Vamos ficar de olho e vamos fazer uma aposta consciente. E por hoje é só, comentando agora dessas apostas que eu tinha falado. Vocês podem olhar aqui do lado. Eu apostei Sacramento Kings e eu acertei o Azarão. Ignora a partida do Warriors, mas eu apostei Sacramento Kings, eu acertei o Azarão. Já daria um retorno maior do que 2 na minha aposta. Só que eu fui bobo e ainda quis entrar no mercado de Over e Under. E galera, mercado de Over e Under na NBA é muito imprevisível. Vocês podem ver aqui mais um exemplo. Me olham Pelicans e Clippers de ontem. Eu entrei no Pelicans como Azarão. Já estava pagando mais de 2. De novo eu fui buloso e quis entrar no Under e Over. Perdi por causa do Under e Over de novo. Então, é uma dica aí para vocês aprenderem com os meus erros. Porque eu com certeza já aprendi. Under e Over é muito imprevisível. É melhor garantir o que é certo. Além disso, só compartilhando também um green para vocês aí. Eu estou gostando muito de entrar no mercado de jogadores na NBA. É um pouco mais previsível. Você pode ver assim, por exemplo, se um jogador está machucado, quer dizer que o outro vai ter uma responsabilidade a mais. Então, é bom a gente saber quem são os jogadores mais importantes de cada equipe. É por isso que eu deixo aqui embaixo os jogadores mais importantes de cada equipe para vocês. Para vocês irem aprendendo e poderem identificar isso também. Porque o mercado de jogadores, para mim, na NBA é sim mais lucrativo. Então, valeu, falou. Espero que vocês tenham gostado das dicas! Tchau!